Tudo é ondas, frequências e vibração e quando nós falamos do propósito e da missão de vida nós estamos falando exatamente como eu vou vibrar, como eu vou ressoar, como eu emanarei essas ondas de vibração para que haja essa convergência desse ponto de intersecção. Então falar sobre missão e propósito de vida realmente é ter um pensamento, um pensamento além do pensamento convencional, pois muitas vezes nós ficamos muito presos ao pensamento convencional e perdemos essa oportunidade desta observação da nossa essência espiritual é observar as coisas de uma forma diferente. Diferente porque o mundo nos conduz a pensar de uma única forma e quando nós temos uma missão e um propósito nós também temos o dever de olharmos para as coisas de uma forma diferente. Então o que é exatamente uma missão de vida? Porque eu estou aqui. Então uma missão de vida é assim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. E eu vou trazer a narrativa sobre a minha missão de vida, a Cláudia vai trazer a narrativa sobre a missão de vida, nós vamos trazer a narrativa dos nossos propósitos de vida, porque a ideia é exatamente essa, a nossa missão é o que? E o nosso propósito é porquê? Então não esqueça mais disso, tá? A missão é o que? E o propósito é porquê? E se eu disser assim, qual é a missão de vida no geral? O que é? A minha missão é expandir, é expandir através do meu conhecimento, através do meu aprendizado, expandir para as pessoas. Mas porquê? Porque eu quero transformar o mundo, eu quero transformar o mundo num mundo melhor. E quando eu olho para vocês que estão aqui, eu vejo que essa missão e esse propósito, ele está convergindo e ele está exatamente nesse ponto da direção do azimundo. Nós estamos indo no caminho certo. Naturalmente, nós expandimos o convite a todas as pessoas que se desejam, né? Mas aqueles que aqui estão, é porque estão com isso também intrigado dentro de vocês, vocês também querem aprender um pouquinho mais, vocês também querem perceber um pouquinho mais sobre a missão e o propósito. Então, como eu disse, o que é a missão de vida? A missão de vida é aquilo que eu nasci para realizar. Alguém já tem a certeza do que nasceu para realizar? Nós temos aqui mamães, né? Que naturalmente já vieram dentro da sua vontade, como uma missão de vida, de gerar novas vidas. Então, já está cumprindo o processo de missão de vida. Um dos processos de ser mãe. Aqui nós temos também pais que também já vieram com essa missão de vida, de serem pais, de serem esse apoio, de trazer essa condição de favorecimento ao desenvolvimento de uma vida. Então, é aquilo que eu nasci para realizar. É o que eu preciso desempenhar nessa existência. E aqui existe uma confusão muito grande. Nós temos aqui jovens também. E isso é o que eu mais vejo dentro do trabalho clínico. Os jovens não sabem qual é a sua missão de vida, não sabem qual é o seu propósito. E diante de uma infinidade de possibilidades de profissões, de faculdades, de treinamentos e de cursos, acabam fazendo muitas coisas e não conseguem o propósito da realização, o porquê. E as coisas naturalmente vão ficando um pouco perdidas. Então, é como se dissesse nesse exemplo. Pé de laranja veio para dar laranja e não manga. E muitas vezes as pessoas querem fugir da sua essência e daquilo do qual não é a sua própria missão. E isso traz uma dor, traz um sofrimento de forma singular. Se você veio para ser professor e não bancário, como que você vai se sentir na profissão? E aí, muitas vezes, no processo da vida, nós vamos fazendo mudanças de empregos, nós vamos fazendo mudanças de profissão, até que nós possamos chegar em algo que realmente nos traga a sensação de que nós estamos na missão certa e que nós estaremos no caminho da realização deste propósito. Então, o que é a missão? É o que eu vim para fazer. Então, é o quê? A missão é o quê? E já já nós vamos dizer como encontrar esse o quê e como fazer e encontrar o porquê. E o que é propósito de vida? E essas duas palavras, elas se misturam muito, tá? Se vocês ficaram confusos, isso aí é 100... 99% das pessoas que eu pergunto, você sabe o que é missão? Você sabe o que é propósito? Parece ser a mesma coisa e quase nunca há adjetivos, quase nunca há uma condição de verbalizar para explicar. Então, se eu não consigo externar, naturalmente, eu também não consigo internalizar e não conseguirei compreender. Por esta razão, isto está dentro da minha missão e do meu propósito, da Cláudia e do Diferença. Então, é isso que nós vamos trazer de uma forma mais profunda. Então, o propósito, ele diz respeito ao seu porquê, ao meu porquê. É como farei aquilo. Então, se eu tenho o que eu vim para fazer, naturalmente, como eu farei isso? Então, eu como. Por quê? Como? Aí eu tenho que encontrar em mim os meus valores éticos, morais, as minhas paixões, aquilo que me faz vibrar, aquilo que me traz alegria, que me traz felicidade, para que eu realize também este projeto, que é o projeto que nós vamos falar do progresso. É o que irei proporcionar às pessoas. Lembra que eu disse? Qual é a minha missão? A minha missão é uma missão de tornar o mundo melhor. E logo vocês entenderão qual é essa missão mais profundamente. Agora, como eu faço isso? Eu faço isso com o apoio da Secretaria da Cultura, faço com o apoio dos profissionais aqui, o Gessé, o Reinaldo, as meninas que dão todo esse apoio para nós. Eu faço com o apoio dessa estrutura. Então, esse é o como. Então, quando nós temos a certeza da missão e a certeza do propósito, aí nós entramos no processo das ações. E as ações é para o que eu irei proporcionar. Cada um de vocês que aqui estão, se aproveitarem 5% e aplicarem 5%, já terá uma compreensão muito grande. Tenho certeza que quando daqui saírem alguém e perguntassem, me diga aí o que é missão, o que é proposta. Você vai dizer a missão é o que e o propósito é o porquê. Então, isso nunca mais vai sair da sua mente. Você irá reverberar isso no campo quântico das frequências, da vibração e das ondas a sua vida inteira. Então, isso já começa a fazer uma mudança significativa na sua forma de pensar. Esse é o meu porquê. É transformar, é trazer uma forma de mudança. Então, o que eu irei proporcionar ao mundo? Imagina, se um de vocês compreenderem profundamente e mudarem as suas vidas partindo desta compreensão, eu realizei muito. Na sua vida, eu estou ajudando a transformar o mundo. Então, a minha missão qual é? A minha missão realmente é transformar o mundo. Mas eu não vou transformar os oito bilhões de pessoas. Eu posso transformar o mundo a partir das transformações que vocês virão a entender do meu próprio mundo. E aí, a transformação do meu próprio mundo pode irradiar frequências e vibrações e contribuir com você que está também sincronizando nesse processo de mudança de mundo. E qual é o legado que eu deixarei nesse mundo com a realização da minha missão e do meu propósito? Quero viver até os 103 anos. Quero ter lucidez, quero ter condições de estar falando sobre todos esses assuntos e outros mais até o meu último dia de vida. Qual é o legado? Talvez daqui 20 anos, daqui 30 ou daqui 50, daqui quando eu tiver mais de 100, vocês possam dizer assim como eu ouço hoje. Nossa, já era algum dia você me falou uma coisa, eu assisti uma constelação, eu fiz uma terapia, eu fiz um trabalho com você, eu fui numa palestra e aquilo mudou minha vida. Então eu realizei a minha missão de vida porque eu deixei o legado para um ser humano. Vocês estão entendendo a importância da gente ter a clareza da nossa missão e do nosso propósito? E cada um de nós temos essa missão e esse propósito. Aí nós precisamos nos colocar à disposição de ir ao encontro. Amém. 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 Amém.